Puxa, Rael Dança a nossa novenação E mandar também aí um alô aí pra galera da Raízes do Nordeste Que tá aí com a barraquinha vendendo aí, viu? Vamos ajudar Essa aqui é assim, ó E no lugar de açúcar a mamãe passou foi pimenta E no lugar de açúcar a mamãe passou foi pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta E no lugar de açúcar a mamãe passou foi pimenta E no lugar de açúcar a mamãe passou foi pimenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta Um alô aí pra Rael e som, publicidade A culpa é sua, viu mãe? Nem vem com essa história de mandar em mim Porque a banda aqui não toca assim Desde pequena minha mãe me ensinou Que mulher de verdade tem que se dar valor E o que é meu é meu Eu não divido com ninguém Lá volta a noite comigo Não rola não, meu bem Sou exclusiva opção, não quero prioridade Carinha que mamãe beijou, ninguém bate E o que é meu é meu Eu não divido com ninguém Não rola não, meu bem Sou exclusiva opção, não quero prioridade Carinha que mamãe beijou, ninguém bate Carinha que mamãe beijou, ninguém bate